Boa noite, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, mais uma live aqui da terceira semana de atualização profissional da pós-graduação do Grupo UNES. Vamos chegando aí, hoje nós vamos estar aqui com uma palestra sobre a interface multiprofissional no transporte aeroespacial, essa palestra conta com a área da medicina, com a área da enfermagem, com a área da fisioterapia, então vai ser um bate-papo muito legal aí falando sobre essa questão do transporte aeroespacial, que na maioria das vezes aí o pessoal conhece como transporte aeromédico, né, um transporte muito utilizado, principalmente pelo, em alguns pontos, pelo Corpo de Bombeiros, pelo SAMU, né, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Então, vamos chegando aí, pessoal, vou dar mais uns dois minutinhos aí, só para vocês poderem se ajeitar, né, pegar uma água, ir ao banheiro e, lembrando, compartilhem com seus amigos, se inscreva no canal, ativa o sininho, para que vocês possam receber aí todas as novidades em relação às atividades aqui da pós-graduação do Grupo UNES, tá? Para aqueles que não me conhecem, o meu nome é Viviel Carvalho, eu sou um dos coordenadores de núcleo da pós-graduação do Grupo UNES, tá? A minha formação é na área da saúde, por isso que justifica também eu estar aqui presente nessa live, né, costumo falar que eu sou cria da casa, porque eu me formei aqui no Grupo UNES, eu fiz uma, aliás, eu fiz duas das minhas especializações aqui dentro da instituição, saí para fazer o mestrado, para fazer o doutorado, mas estou aqui nessa instituição do Grupo UNES, e agora podendo conversar com vocês aí sobre a pós-graduação, sobre essas lives nessa terceira semana de atualização profissional, tá? Antes da gente começar, antes da gente estar conversando aí com os nossos convidados de hoje, eu gostaria de destacar que de 15 em 15 dias, nós temos lives, sempre com um convidado especial aqui no YouTube, então segue o Instagram da pós, porque lá nós estamos sempre postando todas as informações, todos os eventos que estão rolando aí. Além das lives de 15 em 15 dias, às segundas-feiras, nós temos também um episódio novo, né, do nosso podcast, que é o podcast da pós-graduação do Grupo UNES, que está lá no nosso canal do Spotify, tá? Eu gostaria de destacar também um ponto importante durante essa terceira semana de atualização profissional, que é o certificado de participação nas palestras. É, esse certificado de participação, nós vamos disponibilizar o link mais para o meio do evento, tá? Uma lista de presença aí, para quem está participando, poder preencher com o nome e com o e-mail, e aí é importante, pessoal, que vocês preencham de forma correta, tanto o nome quanto o e-mail, porque é através desse preenchimento, é através desse forms aí, que nós conseguimos realizar esse certificado de participação, que vai estar disponível para vocês em, no máximo, 15 dias, tá? E uma outra, é, é, um outro forms que é disponibilizado também, é uma pesquisa de satisfação, tá? Para que nós possamos estar sempre melhorando as nossas atividades, é, junto a vocês, tá? Então, essa pesquisa de satisfação, além de colocar ali a nota para o nosso evento, também está podendo, é, colocar temas que a gente possa estar abordando aqui durante as lives, tá? E destacar que deve ser preenchido os dois, tá? Tanto o certificado de participação, quanto a pesquisa de satisfação, ok? Bom, acho que tá todo mundo pronto aí, para que a gente possa começar mais essa palestra, nessa terceira semana de atualização profissional, hoje, quinta-feira, às 20 horas, nós estamos com a palestra de interface multiprofissional no transporte aeroespacial, ou seja, abordando aí a questão da atuação da área de medicina, atuação da área da enfermagem e a atuação da área da fisioterapia, tá certo? Hoje, eu estou aqui com três convidados, é, eu tenho o Marcelo Gomes, que é enfermeiro, é, eu tenho o João Anderson Fernandes, que é médico, e eu tenho o Jefferson Mizutam, me corrija aí, Jefferson, se por acaso eu estiver, é, falando o seu nome, o seu sobrenome de maneira incorreta, tá? Então, estou com os três convidados nossos aí, o Marcelo, o João Anderson e o Jefferson, para que a gente possa realizar esse bate-papo aí sobre o transporte aeroespacial, tá? Então, eu vou só apresentá-los, assim, de forma bem rápida, porque eu vou deixar que eles mesmos se apresentem, né? O Marcelo é graduado na área da enfermagem, tá? O João Anderson é graduado na área da medicina e o Jefferson é graduado na área da fisioterapia, tá? Então, eu vou passar a palavra agora para o Marcelo, para que ele possa se apresentar aí, é, falar um pouquinho sobre a carreira profissional dele, logo depois a gente tem uma apresentação rápida do João Anderson e, posteriormente, do Jefferson, para que a gente possa iniciar esse bate-papo sobre o transporte aeroespacial. Marcelo, fica à vontade, muito obrigado por ter aceitado esse nosso convite e muito obrigado por estar aqui presente, conversando conosco sobre o transporte aeroespacial. Fica à vontade, Marcelo. Boa noite, professor. Eu é que agradeço, aliás, nós agradecemos a possibilidade em estarmos aqui hoje conversando sobre o que nós mais gostamos de fazer e atuar, que é o transporte aeromédico. Eu sou enfermeiro por formação há 30 anos e há 28 anos atuo no transporte aeromédico e também em relação ao paciente crítico de maneira geral. E vai ser uma abordagem muito interessante nós falarmos, como diz o tema da palestra, sobre a interface da atuação, considerando esses três campos, enfermeiro, médico e fisioterapeuta em uma aeronave. Como isso se dá? O que é importante? Vai ser muito produtivo e legal. João Anderson e Jefferson, fiquem à vontade. Vamos lá, João Anderson. Muito obrigado também pela presença e pela participação aqui na palestra conosco, João Anderson. Pessoal, boa noite. Agora, o pessoal está me ouvindo agora? Sim. Falta e claro. Eu agradeço aí o convite da gente estar participando em conjunto para conversar um pouquinho sobre a situação. Como o Marcelo falou, a gente ama isso que a gente faz, esse transporte aeromédico. Atuação na medicina de emergência, a situação de atuar junto com os pacientes críticos que precisam do nosso cuidado. Minha formação aí, eu sou médico, clínico geral e geriatra, mas me apaixonei pela área de emergência. Marcelo, ele vai me perdoar aí, mas falar da idade dele, né? Mas ele foi meu professor. Então, nós estamos aí em alguns períodos aí juntos, né? Conversando bastante sobre esse tema e tivemos a oportunidade, eu tive a oportunidade de conhecê-lo aí na minha pós-graduação como meu mentor e me apaixonei ainda mais na atuação da medicina aérea espacial. Hoje eu trabalho aqui no SAMU, sul de Minas, no SISU. Marcelo atuou aqui conosco aqui também e trabalho também no Samuel Libani e no, 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 em Varginha, na segunda companhia de operações aéreas no, no Boa de Varginha. Eu tenho o prazer, assim, de estar com vocês e a gente poder dividir um pouquinho e conversar sobre essa área de atuação. Show de bola, show de bola. O Marcelo tá disfarçando bem, né? O cabelo não tá ficando branco, João? Não, mas isso aí ele pinta, né? Então, não esqueceu de pintar a barba, vai tudo bem. Entregou, hein, Marcelo? Tá certo. Jefferson, fica à vontade, muito obrigado pela, pela presença. Boa noite a todos. Bom, eu sou fisioterapeuta de formação, emergencista pela Unifesp também, trabalho há oito anos aí no aeromédico, também, o Marcelo também foi meu professor do aeromédico. Hoje eu atuo no hospital israelita Albert Einstein, no pronto-socorro e na equipe de transporte terrestre aeromédico do hospital e sou o supervisor de operações da, de uma empresa privada, da Medicária Emergências Médicas, que também, na parte terrestre, é a aeromédica da empresa. Show, show. Muito bem, então, olha aí, três profissionais muito bem qualificados, né? Pra poder conversar com vocês aí sobre o transporte aeromédico, que nós colocamos aqui como transporte aeroespacial, né? E aí eu gostaria de começar esse bate-papo pedindo pra que vocês contassem aí um pouquinho do histórico desse transporte aeroespacial, a evolução, como que ele surgiu, né? Em relação a esse assunto aí, que a gente conhece muito como transporte aeromédico, mas é aquilo que eu tava até conversando com o Marcelo, né? É um transporte, quando a gente fala de transporte aeromédico, parece que fica restrito só a área da medicina, e não é bem isso que acontece, é uma atuação de uma equipe multiprofissional aí, e por isso que nós colocamos aí como transporte aeroespacial. Mas eu gostaria que vocês contassem um pouquinho dessa história pra nós. Então, como faremos? Velho fala de história? Pode contar, Marcelo, vamos bater no papo aí. Começa aí, agora que você é o mais velho, né? Da história, então... Pois é, mais um, mais um, agora pra lembrar disso. Bom, essa nomenclatura aeroespacial, na verdade, ela foi definida pelos conselhos, tanto de enfermagem quanto de medicina, e também o conselho de fisioterapia vem adotando. Ela foi modificada considerando que em algum momento nós também iremos atuar no espaço, né? Nós iremos transportar pacientes também a temperaturas, a altitudes maiores chegando ao espaço. Então, por isso que eles mudaram e também pra caracterizar, não um aspecto profissional aeromédico, né? Caracterizando uma área de atuação, e sim contemplar todas as áreas de atuação. O transporte aeromédico se iniciou em 1870, na Guerra Franco-Prussiana. Os feridos no front de batalha, eles eram transportados por meio de balões de ar quente aos hospitais de campanha. Posteriormente, com o surgimento das grandes guerras e também a invenção de aeronaves, asa rotativa, helicóptero e também asa fixa, avião, cada vez mais no Brasil e no mundo utilizou-se aeronaves para o transporte aeromédico. Importante nós ressaltarmos que o resgate aeromédico, ele será realizado apenas por meio de aeronave asa rotativa, helicóptero, onde também poderá realizar o transporte aeromédico. Já o avião realizará apenas o transporte aeromédico em aeronaves configuradas como UTIs aéreas, UTIs móveis, capacitando, viabilizando a possibilidade de intervenções a pacientes críticos, pacientes de alta gravidade clínica, e que podem, durante o transporte, serem atendidos com uma gama de recursos semelhante, muito semelhante a uma UTI fixa. Legal, legal. Só complementando a situação da região aqui no sul de Minas, Marcelo, o que acontece? A gente faz aqui a intervenção, quando necessário, com duas aeronaves. A gente tem a asa fixa e a asa rotativa. Às vezes a gente tira o paciente da área crítica com a asa rotativa e leva para um ponto aí que tem o aeroporto, que a gente vai fazer esse translado mais longo para o ganho de tempo, e o asa fixa, ele faz o APH continuado. Ele transporta para um local onde tem uma maior complexidade, uma área para pouso adequado, é para ganhar um tempo aí, e a aeronave de asa rotativa volta para continuar quando há múltiplas vítimas e tudo mais aí, para essa parte assistencial. É, esse voo intercambiado, ele é formidável, considerando as distâncias a serem percorridas, as características no transporte aeromédico desse paciente, mas é que o grande diferencial aí é que o helicóptero tem uma dinâmica de pouso e decolagem que habilita a este tipo de aeronave poder acessar vítimas em localidades de difícil acesso. Já o avião, basicamente, ele precisa de uma pista para operar, quer seja de areia, de terra ou de asfaltada, mas ele precisa e ele perde esse dinamismo do helicóptero. Mas é formidável você complementar dessa maneira, que embora seja o helicóptero a alçar a vítima, considerando o resgate, o avião ali próximo ele dá essa continuidade e assistência no aeromédico. Formidável. Muito bom, muito bom. Jefferson, gostaria de complementar alguma coisa nesse histórico? Bom, só para acrescentar, então, assim, essa parte do que o Marcelo e o João Anderson falaram, é a parte maior que nós temos no histórico do aeromédico, fisioterapeuta, ele vem sendo inserido no transporte há muito pouco tempo, porque justamente tudo começou com o helicóptero, né? Então o helicóptero não comporta uma equipe completa, tem que se restringir. Então, muitas vezes eu era só um socorrista, eu era só um médico, um médico-enfermeiro, ainda é restrito pelo espaço que a zona rotativa tem, mas hoje vem sendo inserido. Hoje o que a gente tem de relato aí, na história da inserção do fisioterapeuta no aeromédico, começou até onde a gente conhece, se o Marcelo pode me corrigir se eu estiver falando coisa errada, mas um dos primeiros serviços a implementar o fisioterapeuta nesse tipo de transporte, foi o Hospital Albert Einstein, que iniciou há cerca de 20 anos atrás a inserção do fisioterapeuta, de forma a dar continuidade à terapia que o paciente estava tendo. Então, ele enxergava que, como é preconizado hoje em todo o transporte terrestre ou aéreo, não é um novo tratamento, né? É uma continuidade de tratamento. Então, por que não o fisioterapeuta dar continuidade ao que estava sendo feito na origem onde o paciente estava, ou saindo do hospital, indo para outra localidade? Então, o hospital enxergou isso como uma continuidade de tratamento e achou que era necessário transportar esse paciente da forma mais segura possível, que era ter um profissional mais técnico em algum aspecto, a ponto de dar segurança nesse transporte. Então, quando a gente está no aéreo, a gente sabe que tem muitas coisas a se preocupar. Então, se eu conseguir desafogar a preocupação do profissional que está ali, é melhor. Por que não dividir a responsabilidade do que deixar a responsabilidade em cima de uma única pessoa mais sobrecarregada do que a outra? Então, o hospital entendeu que isso era uma inovação, né? Mas uma necessidade para fazer o transporte de forma segura. Hoje, ainda não são todos os serviços que enxergam isso. Einstein é o pioneiro, até onde eu sei, Marcelo, me corrija se eu estiver falando errado, mas é o único local que eu conheço esse relato. E hoje vem se tornando uma realidade, infelizmente, de formas desordenadas. Entra qualquer um, muitas vezes, são pouquíssimos os profissionais que se formam, vão atrás de formação específica. A gente, até então, só tinha no mercado cursos de transporte aeromédico de 30 horas, onde o profissional juntava a expertise dele de formação, de pós-graduação e de vivência com a realidade do que era passado no curso e aprendia o que era o ambiente aeromédico, aeroespacial, na hora do primeiro transporte. Então, acabava aprendendo meio que a forceps aí, o que é a realidade. E hoje a gente tenta fazer isso de uma forma onde o profissional não tente aprender isso na hora que ele está com o paciente. Ali não é o momento de aprender sozinho, muitas vezes com uma equipe que ele não conhece, não sabe como se comporta, e às vezes é uma equipe muito mais experiente que vai segurar o rojão, sendo que aquele cara deveria estar ali para somar, e não para pesar no atendimento. Sem dúvida, é uma questão de preparo, né? É só complementando um pouquinho essa parte relacionada à parte médica, na verdade, assim, a parte de reconhecimento, também a área médica está engateando, porque foi em 2018, com a resolução do Conselho Federal de Medicina, que reconheceu aí a Medicina Aeroespacial, a portaria 2.211, o Marcelo me corrija aí se às vezes eu estiver errado nisso, mas que começou a reconhecer essa especialidade na área médica, e aí que temos pré-requisitos, clínica médica, anestesiologia ou cardiologia, para que ele possa realizar uma outra especialidade. O que vinha acontecendo mesmo era isso que o Jefferson falou, era mais ou menos a medicina do Rope. Chegava no local aeronave, não tinha um especialista, punha o médico, o enfermeiro, quem tinha, e punha na aeronave, e levava, e conduzia. Aí a vítima era conduzida de uma maneira inadequada, chegando, a gente já ouviu relatos na história disso, o paciente chegava no destino em óbito, por falta, às vezes, de um cuidado adequado nesse transporte. Como sempre, o Hospital Israelita Albert Einstein, um avant-garde em saúde, e de fato ele considerava em especial os pacientes sob ventilação mecânica, na época eles usavam o equipamento respirador servo, o fisioterapeuta acompanhasse, e isso trazia todo um diferencial. Isso é o mérito do Einstein, mais um, e precisa ser lembrado. Outro aspecto que foi compreendido pelo Einstein também, e isso aqui não é só o reconhecimento do diferencial mesmo, é que eles conseguiram agregar o valor ao profissional fisioterapeuta desonerando o médico da questão da ventilação mecânica e criando um novo parceiro para discutir problemas e assistência, e nesse processo o enfermeiro também junto, e todos os três considerando os aspectos relacionados ao transporte aeromédico. E aqui eu vou fazer só um parênteses. Se nós aplicarmos os protocolos emergenciais, considerando as emergências clínicas, traumáticas e cardiológicas, nós iremos aplicá-los ao transporte aeromédico quando nós consideramos três grandes aspectos. A fisiologia de voo, os estresses de voo e as leis físicas gasosas, considerando o comportamento de um gás quando em elevada altitude. Esses três saberes nas áreas de atuação somaram, potencializaram o êxito e melhoraram o prognóstico dos pacientes aerotransportados. Então, o fisioterapeuta foi inserido por reconhecimento e por mérito do valor agregado que ele trazia à avaliação e à conduta médica e de enfermagem, considerando um ambiente de formação conjunta, de saberes conjuntos, de saberes específicos, comuns a todos esses profissionais. E eu queria só fazer esse parênteses, porque esse talvez seja um dos grandes diferenciais dessa área, onde os saberes estão alinhados independente da área de atuação. Sem dúvida, uma atuação de uma equipe multiprofissional, né, Marcelo? Um complementando o outro ali. Aquilo até que nós estávamos conversando anteriormente. Embora você tenha competências diferentes, para a enfermagem, para a medicina, para a fisioterapia, é importante que todos estejam agindo numa equipe. Ou seja, eu sei qual que é a atuação do médico, a atuação do enfermeiro, do fisioterapeuta, para que eu possa realmente colaborar. E pelo que eu identifiquei aqui, da fala de vocês, a inserção, digamos assim, do fisioterapeuta foi algo imprescindível para esse transporte aeromédico, né? Sim, sim. E como o Jefferson bem citou, a questão do espaço exíguo da aeronave asa rotativa fez com que esse processo demorasse, mas na asa fixa, esse processo foi alavancado de maneira até, com o médico e reconhecimento, de maneira rápida. Ainda no helicóptero, isso fica um pouco mais complicado, porque no Brasil, nós operamos no aeromédico, basicamente, com aeronaves asa rotativa, helicópteros de 3 toneladas. E para comportar uma equipe maior, nós precisaríamos operar com aeronaves de 5 toneladas. Nós não temos helipontos suficientes para operarmos o aeromédico com essa tonelagem. Então, ainda vamos precisar aprender algumas coisas nessa realidade que nós temos no Brasil. Sim, sim. Sem dúvida. Bom, uma outra questão que eu gostaria de destacar com vocês, antes disso, só colocando aí para o pessoal que está nos assistindo, se por acaso tiver alguma pergunta, nós vamos deixar um espaço um pouco mais para o final aqui, para que a gente possa responder todas as perguntas aí, e aí vocês podem estar enviando essas perguntas pelo chat, tá? E aí, nós vamos passando aqui para os nossos convidados, e vamos conduzindo esse bate-papo. Bom, uma outra questão aí, eu gostaria de perguntar para vocês, em relação à indicação desse tipo de transporte. É lógico, nós sabemos que vai levar em consideração muito a questão da gravidade do paciente, aí do quadro e tal, mas tem alguma indicação específica para esse tipo de transporte, ou realmente o que leva em consideração é essa questão do estado do paciente, aí da gravidade do paciente. Vou pedir para o João Anderson começar essa daí. A indicação, é importante ressaltar que a gente vai estar trabalhando numa situação de pacientes críticos, tá? Para o resgate aeromédico e transporte aeromédico no serviço de segurança pública, no corpo de bombeiros, por exemplo, mas nós temos que pensar também nas empresas privadas, que é onde o transporte, ele é feito sem visualizar o resgate. Então, é feito toda uma triagem em situações independentes. Quando eu vou atuar no resgate do paciente, ou na remoção do paciente, onde eu esteja trabalhando num serviço público, eu tenho um protocolo a seguir. Esse protocolo é criado dentro de cada instituição, seguindo as orientações vigentes no estado ou na instituição que a gente estiver vinculado. Já quando eu estiver numa empresa privada, nós vamos ter que mudar um pouquinho esse protocolo porque nós vamos estar atuando na área de transporte, às vezes, de paciente estável, onde a gente vai estar fazendo o transporte pela distância. Eu vou pegar um paciente lá de Manaus, uma pessoa lá de Manaus, e vou trazer ela para São Paulo para realizar um tratamento onde os pacientes, o grau de gravidade dele, ele comportaria, por exemplo, um transporte terrestre, mas a distância, que seria o grande problema. Já no inter-hospitalar de um transporte, de uma empresa, uma situação pública, nós não vamos levar em consideração a distância para a realização desse transporte. O que é importante é a formação de protocolos e cada situação a gente vai seguir aquele protocolo que a gente estiver vinculado. Ok, ok. Perfeito. Alguma complementação aí dos colegas? Então, só complementando aí, essa questão da distância, principalmente no privado, ela é levada muito em consideração. a gente tem que lembrar que todo recurso que a gente usa para transporte, ele tem a sua limitação. Principalmente na questão mecânica, né? Então, se a gente pensar, como o João Anderson falou, ah, paciente de Manaus, São Paulo. Se eu pensar que eu tenho que fazer um transporte desse, sei lá quantos mil quilômetros daria, quantos dias de viagem, pensando em gravidade, é um transporte inviável, é muito tempo que um paciente desse é grave dentro de uma estrutura que eu tenho limitação de material, de insumo. Então, a gente pensar aí que hoje a maioria das ambulâncias, eu falo porque eu tenho os dois diferenciais, o Einstein monta ambulâncias com uma autonomia até que grande, mas se eu pensar principalmente em questão de oxigênio, um paciente crítico nessa magnitude, um cilindro aí em média que a gente vê na maior parte das ambulâncias aí, é um cilindro que tem capacidade de 16 litros. Se eu pegar um paciente que estiver fazendo um volume minuto alto com uma FL2 alta, eu não tenho mais do que uma hora e quarenta de oxigênio disponível dentro da ambulância. E eu pegar um transporte onde eu ultrapasse 150 quilômetros, eu literalmente estou assinando, podendo assinar o atestado de óbito desse paciente no transporte. Então hoje a questão, principalmente no privado, a gente tem que zelar sempre pela segurança. A gente sabe que hoje é um transporte caríssimo, não é barato, não é qualquer pessoa que consegue bancar um transporte desse, mas se eu pensar numa estrutura dessa, não dá para no meio de cada uma hora e meia eu ter que criar uma base de apoio para fazer uma troca de um oxigênio parada de abastecimento, quer dizer, um transporte que duraria, sei lá, quatro dias, eu vou demorar uma semana para fazer com um paciente grave e esse paciente pode morrer no meio do caminho. Então hoje a gente peca muito no Einstein, na Medicare em relação à distância. A gente sabe que às vezes há mais outras empresas que nós não fazemos. Não vou pôr um familiar que poderia ser o meu em risco porque eu sei que eu tenho essa limitação, até porque medicação, principalmente no resgate, João Anderson pode me corrigir se estiver errado, a gente sai com um material muito reduzido, a gente sai com um material suficiente para entrar em um próximo atendimento, mas sabendo que eu vou provavelmente para um próximo atendimento eu não vou ter recurso suficiente para dar continuidade, mas a gente quando a gente pensa em resgate a gente fala assim, é coisa rápida, eu preciso pegar esse paciente fazer o mínimo para deixar ele em condições e tirar ele dali o mais rápido possível. Agora, no transporte aeromédico, eu não posso fazer isso, por quê? Se eu pegar um paciente crítico, vamos pegar agora nessa fase do Covid, eu tenho feito muito transporte de pacientes de Covid, são pacientes gravíssimos, são pacientes que se você espirrar do lado dele, parece criança neonatal prematura extremo, você espirra do lado dele e ele descompensa. Se eu pegar um paciente desse e levar ele de qualquer jeito como eu vejo muitas empresas aí fazendo, esse paciente vai morrer no transporte e aí você está assumindo um risco desnecessário, você está fazendo um risco assumido que talvez não valesse a pena. Então, a triagem e o protocolo tem que ser muito bem delimitado para que todo mundo fale a mesma língua e todo mundo fale não, não dá, não dá, dá, dá. Poder discutir isso e poder também falar para a pessoa falar, olha, se eu levar o seu familiar em uma ambulância o risco é o mesmo que eu vou ter dentro de uma aeronave porém eu vou ficar com muitas mais horas em transporte que eu tenho muita limitação se acontecer qualquer coisa eu estou assumindo esse risco sabendo dele que vai acontecer alguma intercorrência. Então, o aeromédico acaba sendo muito mais indicado por questão de gravidade, tempo, distância e eu tenho que ter total segurança no que eu estou fazendo. um aéreo num privado, por exemplo, essa semana eu mesmo fui fazer um transporte que a gente foi buscar o paciente no Nordeste e a gente acabou perdendo quatro horas e meia em terra para estabilizar o paciente para com certeza que esse paciente não ia ter nenhum tipo de intercorrência. Então, não pode ser um negócio vamos pegar e levar não é saco de batata não é um saco de cimento que você vai pegar enfiado na aeronave e levar embora. Você tem que ter todo um preparo que infelizmente nenhuma formação prepara os colegas que trabalham dentro de um hospital nós que trabalhamos no aeromédico temos um diferencial Marcelo fala isso com frequência cada profissional tem a sua caixinha mas às vezes a gente tem que chegar lá e ser firme na decisão vai levar não vai levar vou levar tenho condições de levar o que eu preciso fazer o que eu preciso solicitar então tem que ter todo um protocolo por trás para me respaldar tecnicamente não adianta eu chegar e falar assim você vai fazer porque eu quero isso não existe é burrice fazer isso dentro do aeromédico esses aspectos que os dois muito bem trouxeram à tona levam a imaginar que em específico considerando a COVID-19 o transporte aeromédico ele ganha uma outra relevância para que possa oportunizar pacientes que precisem de melhor infraestrutura hospitalar e que na localidade não esteja disponível então inclusive na COVID-19 o transporte aeromédico ganha uma relevância visando melhorar prognósticos de pacientes que onde estão na região podem não disponer de recursos suficientes e esse tem sido um dos critérios mais mais levados em conta só queria fazer um passadão aqui basicamente pro pessoal conseguir estruturar um critério de classificação de utilização da aeronave via de regra pacientes estáveis podem ser transportados de ambulância terrestre até 100 km pacientes instáveis são transportados de ambulância até um limite de 50 km de 50 km a 250 km a utilização de asa rotativa aeronave asa rotativa helicóptero está indicada acima de 250 km a 500 km o uso de aeronave asa fixa hélice ou turbohélice e mais frequentemente acima de 500 km a aeronave asa fixa com o componente do motor a jato isso considerando as distâncias e a brevidade um outro aspecto que nós queríamos trazer aqui é que o transporte aeromédico ele traz um outro diferencial enquanto transportar pacientes pressupõe que o indivíduo terá um tratamento que manterá minimamente a sua condição clínica estável ou mais próxima do estável possível que ele estava em solo o aeromédico traz um outro diferencial nós utilizamos o voo para melhorarmos a condição clínica do paciente considerando a força gravitacional considerando o posicionamento do paciente na aeronave são aspectos que são utilizados visando melhorar a condição clínica nós estamos em uma condição hoje que temos em mente não apenas entregá-lo clinicamente estável como quando do ponto de origem nós fazemos nós criamos intervenções utilizamos o voo para melhorarmos esse indivíduo clinicamente e daí como Jefferson bem falou a necessidade em manejar as leis físicas gasosas os estresses de voo e a fisiologia de voo são conhecimentos e condutas essenciais bem como segurança de voo bem como embarque desembarque aeronaves bem como intervenções específicas no aeromédico quanto a utilização de materiais e equipamentos trazem todo esse diferencial João Anderson também frequentemente no resgate aeromédico com o helicóptero ele lança a mão de intervenções que são intervenções mais frequentemente utilizadas no aeromédico em função da altitude de transporte do paciente e aí é um campo que trouxe essa especificidade e o Jefferson também bem colocou ah mas quem tem experiência em medicina quem tem experiência em UTI em outros campos de atendimento ao paciente crítico tem essa formatação para o aeromédico não ele tem a formatação para atender ao paciente crítico mas se ele não estiver com claro em mente as especificidades do transporte é bem provável que esse paciente não logre êxito no transporte e é por isso que nós insistimos nessa formação nessa ambientação considerando a interface multiprofissional e os saberes específicos no transporte aeromédico no transporte aeroespacial sem dúvida fica fica claro aí uma uma diferença realmente né uma coisa você está no nível terrestre e outra coisa você está lá é numa altitude aí nessa nesse transporte aeroespacial e aí aproveitando vocês destacaram tanto aí essa questão o Marcelo falou algumas vezes da questão das aeronaves né aeronave de asa rotativa aeronave de asa fixa e tal tem alguma configuração dessas aeronaves como que funciona isso legal eu acredito que Jefferson e Joanderson também podem acrescentar aspectos relacionados a essa configuração quando a aeronave é configurada isso traz o conhecimento de que ela foi desde a sua fabricação construída para que acomodasse para que fosse utilizada como uma ambulância aérea como uma UTI aérea que traz todo um diferencial já as aeronaves adaptadas essas são são utilizadas por meio de kits montados estruturados e liberados pela ANAC também são adaptadas do ponto de vista de geração de transmissão elétrica na aeronave então o ideal é que nós tenhamos e utilizemos aeronaves configuradas esse é um aspecto a aeronave asa rotativa ela tem um limite de altitude de voo em torno de 12 mil pés ou 4 quilômetros de altitude já uma aeronave pressurizada ela pode ter um teto de altitude de voo de até 45 mil pés de altitude ou 15 quilômetros de altitude é importante essa curiosidade é que helicóptero ele não é pressurizado pressurizado e nem todas as aeronaves asa fixa são pressurizadas o que é pressurizado é avião mas helicóptero o único helicóptero pressurizado que tem ele tem uma utilização militar no aeromédico nós não temos e isso traz algumas limitações ao uso do helicóptero bem como autonomia de voo por isso que a determinação e a indicação da aeronave considerando como Jefferson bem disse distância consumo de combustível peso material equipamento equipe tudo isso é pensado e aqui cabe dizer o mérito também dos pilotos aeromédicos comandantes aeromédicos porque eles têm também saberes específicos eles saem no voo comercial e agregam esse conhecimento para o transporte aeromédico então ele também é um indivíduo que não é um profissional oriundo da saúde muito diferenciado e que cabe aqui o mérito a eles vou finalizar a fala dizendo sobre os equipamentos nessa configuração ou adaptação da aeronave para o transporte aeromédico eles são equipamentos de maior portabilidade são equipamentos mais resistentes a impacto eles têm painéis luminosos diferentes para que possam ser contrastados com a luminosidade extrema eles operam com bateria uma bateria em geral de lítio mais confiável porque bateria para nós é tudo garantia de ferramenta no aeromédico é bateria e como bem disse Jefferson oxigênio a previsão e a provisão de oxigênio considerando o transporte aeromédico e o quadro clínico é o que traz a excelência ao transporte aeromédico aí João Anderson e Jefferson querendo acrescentar aspectos sobre a configuração e adaptação das aeronaves considerando a rotativa e a fixa e que é a vontade citando a realidade nossa aqui do do sul de Minas aqui no 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 batalhão de operações aéreas aqui de Varginha nós tínhamos temos na verdade duas aeronaves que foram adquiridas no ano passado que são configuradas elas já vieram de fato para duas situações para operação corpo de bombeiro e operação aeromédica ela é montada e desmontada conforme o protocolo que ela já saiu direto de fábrica a gente tem o suporte para colocar o monitor temos o suporte para colocar o ventilador e são equipamentos leves e curadores conforme o Marcelo falou a gente trabalha hoje com o ventilador Otis Mag que é um ventilador excelente nessa situação e o monitor LifeMed e temos o kit de oxigênio que ele é composto por quatro cilindros pequenos 150 para o resgate para o transporte a gente tem um avião asa fixa que é o grande caravan que ele veio também configurado para o transporte aeromédico anteriormente a isso tem outras duas aeronaves que foram adaptadas elas continuam em atividade mas elas foram adaptadas para a atuação no transporte aeromédico aqui em Minas Gerais já a realidade de São Paulo o Jefferson pode corrigir o pessoal lá do Águia ele trabalha com a aeronave adaptada mas é uma aeronave policial que na situação do grau que é o resgate de pacientes críticos ela é adaptada para essa situação Exatamente um pouco de conhecimento pessoal do grupamento aéreo são aeronaves que são homologadas para fazer voo policial que são adaptadas na necessidade para fazer o resgate então hoje pelo menos aqui em São Paulo o Jair e o pai trabalham com duas a três aeronaves na prontidão sempre duas no policiamento e uma configurada com adaptação para o resgate que fica um enfermeiro e um médico de plantão com a aeronave pronta para fazer o aeroresgate agora no privado a gente sempre trabalha com a aeronave com adaptação mas adaptação mais específica e homologada pela ANAC com todo o kit específico para isso a aeronave também tem que estar homologada para suportar as cargas elétricas como o Marcelo bem falou são testadas antes e a asa fixa aqui a gente tem uma gama de aeronaves aqui em São Paulo de várias empresas que são tanto turbo hélice monomotor com um único motor um bimotor tem um monte de aeronave montada com diversos kits diferentes para a utilização mas todas tem a gente pensa muito principalmente na asa fixa um limitador também qual aeronave vai ser utilizada é justamente o que o Marcelo falou quanto tempo tem de voo preciso fazer ou não parada no meio do caminho ela consegue fazer um voo único e abastecer na origem onde a gente vai buscar o kit suporta isso isso é uma coisa que pelo menos a equipe de fisioterapia que trabalha com aeromédico que tem a vivência e o curso se preocupa muito que não adianta eu ter uma aeronave que tem uma capacidade de voo que consegue fazer um transoceânico sair daqui e ir direto para a Europa se eu tenho um cilindro que dura três horas então a gente acaba sempre na hora da configuração da aeronave se preocupando qual é o kit que está sendo utilizado qual a capacidade que eu tenho de oxigênio se eu precisar fazer uma troca em voo é fácil de trocar esse sistema porque a maioria dos kits o cilindro ele é escondido só a equipe de manutenção consegue acessar então a gente tem que pensar e conhecer qual aeronave que a gente está voando e qual é a configuração dela para voo para eu poder numa emergência saber para onde eu posso correr e o que eu tenho à minha disposição muito bem e aí aproveitando nós estamos entrando já numa reta final aí do nosso bate-papo mas até aproveitando a fala aí do Jefferson aquilo que nós comentamos lá no início né é uma equipe multiprofissional então cada um tem a sua competência aí dentro da área de atuação e aí eu gostaria então que o Jefferson destacasse essa competência em relação ao fisioterapeuta bom o fisioterapeuta em voo ele tem que ter o traquejo de um fisioterapeuta que trabalha dentro de uma UTI ele precisa também ser um emergencista porque a gente sabe que a maioria das vezes o caso que é passado pra nós mesmo sendo um transporte inter-hospitalar 90% das vezes aquela informação ela está ou pela metade ou foi uma subinformação porque o colega que está do outro lado da linha ali ele esgotou os recursos que ele tem ele está desesperado pra não perder o paciente ele quer que esse paciente vá embora pra uma unidade onde tem a maior estrutura então o fisioterapeuta ele tem que estar preparado não só pra atuar com paciente de terapia intensiva clássico dentro da unidade dentro da aeronave mas ele tem que estar pronto pra chegar lá e encontrar o caos instalado e ter que desempenhar ações emergenciais antes se tudo der errado ainda durante o voo então ele precisa ter uma formação muito específica um traquejo muito específico e lembrar sempre que apesar dele ser fisioterapeuta ele é um tripulante ele é um membro da equipe eu sempre falo pra equipe que trabalha comigo que existe o fisioterapeuta o médico o enfermeiro no voo mas é uma equipe se um precisar do outro o outro tem que saber ajudar e como ajudar então eu em voo se dependendo da minha disposição dentro da aeronave é um espaço muito restrito é praticamente um trabalho em espaço confinado ali não adianta eu chegar e o enfermeiro precisar de um apoio às vezes pra mexer numa torneirinha do acesso ou ajudar numa avaliação ou numa alguma intervenção não pode ser uma pessoa limitada de falar assim eu sou fisioterapeuta eu tô aqui só pra mexer na via aeronave cuidar do ventilador e o resto vocês se viram não existe isso é o cara que vai ter que pegar ajudar a pegar peso se tiver que ajudar o enfermeiro a lavar o acesso ele tem que ter esse traquejo de estar aberto a auxiliar o enfermeiro porque às vezes o acesso tá no pescoço virado pra cabeça o enfermeiro tá no pé e ele vai precisar fazer alguma coisa do pé que você vai ter que auxiliar então ele tem que ser uma pessoa dinâmica uma pessoa que esteja disposta a fazer parte da equipe não estar na equipe eu sempre falo que existe dois profissionais o que está na equipe e o que é da equipe então o fisioterapeuta do gol ele não pode estar na equipe ele tem que ser da equipe então ele tem que estar ali pra abraçar o bilhão junto e seguir até o fim porque o nosso foco principal é o desfecho é o desfecho entregar o paciente com vida um paciente estável dentro do dentro do serviço de saúde perfeito perfeito João Anderson então isso que o Jefferson falou é muito importante nós somos uma equipe nós trabalhamos em equipe no voo não existe um médico não existe um enfermeiro não existe um fisioterapeuta a equipe está em conjunto a equipe tem que estar entusiasmada pra trabalhar ali estar preparada para se adaptar às situações que podem ocorrer em voo ou fora do voo na situação de resgate é onde nós ali vamos descer em campo descer em cena em área quente onde vamos ter que atuar ali retirando a vítima de ferragem retirando a vítima de uma situação de risco fazendo no caso aí do resgate nós vamos fazer o rapel nós vamos descer na área lá na cachoeira onde a vítima caiu da cachoeira tem que fazer imobilização e é uma equipe vai descer o médico vai descer o enfermeiro vai descer o tripulante e todos vão depender um do outro porque se um tiver a individualidade a gente vai poder perder esse paciente nós vamos perder o melhor cuidado que ele poderia estar recebendo então ali na cabine ou fora dela nós somos uma equipe estamos trabalhando bem para entregarmos como o Marcelo falou a vítima ou necessitada em melhor condição no seu destino perfeito muito legal Marcelo quero só somar alinhar com uma fala muito semelhante guia de regra o enfermeiro ele está assistindo ao paciente crítico grave na área de urgência e emergência de maneira mais próxima no entanto no transporte aeromédico ele soma a essas a essa assistência a essa manipulação como Jefferson disse ao médico e ao enfermeiro da aeronave como mais mãos a ajudar a ajudarem então isso é um diferencial talvez que só só esteja presente no aeromédico eventualmente também no transporte terrestre mas no aeromédico isso é mais mais forte talvez mais próximo e para isso em 2002 a portaria 2048 desenhou o que seria o perfil profissional para atuar no transporte aeromédico e como foi levantado pelo João Anderson essa questão da proximidade essa questão da prontidão emocional da agilidade e habilidade manual a questão do controle e da inteligência emocional a exemplo de outras áreas é verdade mas aqui isso é mister isso se faz mais pontual e necessário somando ao que Jefferson falou então temos aqui a condição clínica do paciente que leva já a um foco e a uma assistência mais mais intensa somado ao estresse físico e ao estresse emocional ou seja para que o indivíduo consiga evocar os seus saberes específicos ele tem que estar muito muito bem formatado um conhecimento condicionado para que esses saberes possam ser evocados e serem utilizados na assistência se há algum diferencial é isso é essa somatória do relacionamento da atuação do desenvolvimento e do domínio da habilidade manual do controle emocional essa somatória configura um profissional com campo de atuação no transporte aeroespacial transporte aerométrico show de bola excelente e e vocês até destacaram ali no início né essa questão de que é um um trabalho que ainda está em evolução ainda precisa evoluir muito pelo que eu entendi ainda nós tínhamos e ainda temos poucas poucos cursos às vezes especializações e que são voltadas para essa área é porque o que vocês destacaram é que muitas vezes o o profissional às vezes ele ele é acostumado a trabalhar mas no no ambiente terrestre é ele não não fez nenhum tipo de preparo para que ele pudesse estar dentro de uma aeronave aí para que ele pudesse estar realizando um atendimento aeroespacial e aí o que acontece é algo que se não me engano acho que foi até o Jefferson que destacou que muitas vezes o profissional acaba tendo que aprender ali na marra né tendo que aprender no dia a dia sem ter tido nenhum tipo de preparo então na realidade é uma configuração que tem que mudar né Marcelo tem que tem que evoluir um pouco isso daí tem alguma já chegou a ter alguma digamos assim algum curso ou pelo menos uma especialização que realmente permita que esse profissional possa estar qualificado aí para realizar o trabalho dentro do transporte aeroespacial sim sim já existe legislação específica determinando que os profissionais da saúde para atuarem no transporte aeromédico ou na assistência utilizando-se aeronaves tenha que ter uma formação específica nesta área considerando inclusive esse conteúdo programático ele também foi desenhado visando atender o desenvolvimento de habilidades cognitivas e manuais para o transporte aéreo de pacientes isso já está bem desenhado do ponto de vista legal no entanto nós ainda temos poucos cursos em especial pós-graduação lá do censo e também cursos de extensão de 30 horas esses cursos de extensão de 30 horas foi uma determinação da portaria 2048 e esses profissionais tenham uma atualização a cada dois anos que não habilita só o atualiza para habilitá-lo tem que ser o curso de pós-graduação lá do censo que agora tem essa determinação legal mas nós temos poucos cursos desses no país não são muitos não muito bem muito bem e aí só só deixando aí eu vou abrir agora para perguntas né só deixando que essa é mais uma das novidades da pós-graduação do grupo UNIS a conversa aqui justamente com o Marcelo com o Jefferson e com o João Anderson resultou num curso de pós-graduação no transporte aeromédico tá então a pós-graduação do grupo UNIS ela traz para a região um curso uma especialização né é no transporte aeromédico no transporte aeroespacial porque atende a uma equipe multiprofissional o médico o enfermeiro o fisioterapeuta então é uma equipe multiprofissional os três destacaram muito bem isso daí embora seja é é embora seja uma atuação multiprofissional não é aquela questão o Jefferson foi muito feliz aí na fala dele de que é um trabalho em equipe né pode ser que eu tenha que realmente eu tenho que fazer parte da equipe eu tenho que estar ali junto no atendimento não é porque ah não isso não é minha competência ah isso eu não vou fazer ah isso eu não vou ajudar eu não vou colaborar não nós precisamos atuar em equipe e aí a pós-graduação do grupo UNIS traz essa especialização já está no nosso portfólio os nossos consultores depois quem quiser está tendo maiores informações sobre essa especialização pode estar falando com um dos nossos consultores é porque aliás é uma especialização que traz algumas parcerias né não está só o grupo UNIS nessa especialização nós estamos trazendo aí parceiros como o SAMU é e o próprio corpo de bombeiros para que nós possamos realmente proporcionar um ensino de qualidade para todos os nossos alunos ok bom mas vamos voltar aqui para o nosso assunto porque nós temos algumas algumas perguntas né nós temos primeiro eu gostaria de agradecer aí a participação do pessoal né nós temos aqui a participação da Simone a participação do André Freire pessoal colocando aí que gostou da palestra a participação do Douglas gostaria o Douglas até destaca né gostaria de parabenizar a todos pela excelente discussão Douglas Ferreira do Santos nós que agradecemos Douglas ficamos felizes aí que você tenha gostado do bate-papo a Camila e aí nós temos uma pergunta aqui do professor Edson né ele até coloca aqui ó me corrijam se estiver errado mas o grande problema do transporte do paciente crítico em helicóptero é que ele deve estar estabilizado pois se tiver uma parada cardiorrespiratória em voo ele vai ter problemas tá certa essa colocação aí do professor Edson comentando essa essa colocação isso que ele falou é a verdade é o espaço já foi falado em relação ao Emerson o Jefferson ele comentou anteriormente nosso espaço ele é reduzido dentro da aeronave nós temos que estabilizar o paciente que a manipulação do paciente na aeronave asa rotativa ela é muito complicada não temos como fazer procedimentos durante o transporte se tivermos intercorrência durante o transporte nós vamos ter que fazer um pouso né um pouso de emergência para assistência à intercorrência se tivermos lógico intercorrências mínimas otimizar a ventilação ajustar dose de droga por intercorrências pressóricas ou intercorrência de saturação que seja possível essa manipulação em voo administração de medicamento que não esteja sendo infundido continuamente a gente consegue mas se tiver a ter uma parada cardíaca e tiver que fazer uma massagem tem que fazer o pouso para que possamos fazer isso na aeronave asa asa rotativa ok perfeito eu acho que isso até responde uma outra uma outra pergunta que foi da Maria Serra é gostaria de agradecer aí a participação Maria é ela coloca aqui professor Marcelo se o paciente então evoluir para uma parada cardiorrespiratória e aí ela faz a pergunta né inicia as manobras de reanimação e pousa a aeronave ou inicia as manobras e continua o voo é o João Anderson bem levantou é é claro trata-se de um paciente crítico mas a avaliação e as reavaliações levam a transportar esse paciente é numa condição crítica mas que dentro de toda essa dessas reavaliações não evolua a parada cardiorrespiratória durante o voo esse esse é um aspecto e ela bem mencionou é claro se evoluiu a parada cardiorrespiratória é os procedimentos de ressuscitação cardiopulmonar eles são iniciados sim é essa assistência na parada cardiorrespiratória ela está prevista como sendo necessária na aeronave rotativa também mas não continua o voo novamente a referência ao comandante da aeronave o piloto da aeronave que entende que há uma outra circunstância com risco de evolução à morte e que o pouso é a condição ideal para que essa circunstância possa ser atendida então muito foi levantado pela Maria Serra e foi bem explanado pelo João Anderson muito bem excelente Marcel o Gerson aqui também Gerson Oliveira ótima palestra dos colegas agradecendo o professor Edson também agradecendo e parabenizando aí os palestrantes eu gostaria antes da gente encerrar eu até destaquei essa questão da especialização que o Grupo Uni está trazendo aí no transporte aeroespacial lembrando que essa é uma especialização que além das parcerias aí do Corpo de Bombeiro além das parcerias do SAMU é uma especialização onde nós contamos com uma equipe de profissionais totalmente diferenciada tá pessoal o Marcelo o Jefferson e o João Anderson eles fazem parte desse corpo docente e eles estão à frente dessa pós-graduação juntamente comigo representando o Grupo Unis tá então o Marcelo como uma coordenação digamos assim voltada para a área da enfermagem o João Anderson com uma coordenação voltada para a área da medicina e o Jefferson com uma coordenação voltada para a área da fisioterapia tá então como acontece lá no transporte aeromédico aqui também nós estamos atuando numa equipe multiprofissional para que nós possamos realmente ter a melhor formação possível tá e aí eu gostaria agora de abrir esse espaço final para que para que vocês pudessem aí dar o último recado destacar mais alguma alguma questão que vocês considerem importantes dentro dessa questão do transporte aeromédico Marcelo fica à vontade inicialmente só temos a agradecer por esta oportunidade em abrirmos esse curso iniciarmos esse curso com essa abordagem não só a faculdade mas também a esses parceiros como foram citados então só por conta disso foi possível imaginar a abertura deste curso e queria só ressaltar esse aspecto que foi muito bem dito pelo professor que essa atuação conjunta mas com coordenações específicas essas aulas elas terão uma amplitude onde desde as questões mais básicas as mais avançadas serão discutidas aos profissionais ali alunos médicos enfermeiros e fisioterapeutas mas sempre abordando as questões gerais e especificidades da competência profissional legalizada de cada um deles então ele só tem conhecimento a agregar somado eles terão as especificidades as abordagens específicas no seu campo profissional então não faltará pelo contrário ele terá mais que o normal muito bem João Anderson complementando o pai já falou isso é importantíssimo essa especificidade de cada área de atuação mas em conjunto com todos sabendo como atuar e relacionar dentro desse ambiente de trabalho que o importante é que todos tenhamos o conhecimento para aplicar para o melhor resultado desse paciente e vamos estar aqui à disposição só tenho que agradecer a disponibilidade de todos para que a gente tenha andamento do curso e estou à disposição para os médicos se tiverem dúvida podem entrar em contato para a gente estar sanando o andamento do curso na área médica como que ele vai estar transcorrendo no decorrer do período excelente Bom Marcelo e Anderson já falaram tudo só tenho a agradecer aí o convite realmente falta falta muito dessa questão no mercado e a preocupação que as instituições têm formar cada vez mais um profissional mais qualificado e mais específico para as áreas infelizmente isso ainda não acontece acho que dentro de todo o cenário a fisioterapia a mais nova nesse cenário é nova na existência de fisioterapia mas no aeroespacial é muito mais nova ainda é praticamente um recém-nascido tendo em vista o histórico todo disso então só acho que vem agregar e espero que os colegas principalmente fisioterapeutas comecem a entender que é necessário que precisa ter essa formação e os médicos os enfermeiros entendam que ele está ali para somar e comecem a ajudar a cobrar e cada vez mais a gente consiga prestar uma assistência de qualidade trazer esse paciente de forma mais segura possível que não é um profissional que está ali à toa ele está ali para somar e deixar todo mundo seguro no que ele está fazendo no seu dia a dia excelente excelente só complementando é muito bem-vindo eu fiz o terapeuta juntamente com o médico enfermeiro dividir as responsabilidades que nós somos uma equipe e temos que estar atuando em equipe isso é muito importante soma soma a tomada de decisão e raciocínio clínico muito bem queria só aproveitar aqui para só um segundinho agradecer a Gabriela também que favoreceu aqui ajudou na plataforma que fez com que isso aqui pudesse acontecer é a equipe que fica por trás das telas sem dúvida sem dúvida é bom eu gostaria de agradecer a participação de vocês agradecer a parceria a forma como nós estamos conversando e conduzindo toda a montagem desse curso como aconteceu toda a montagem desse momento que nós estamos vivendo agora assim não tenho não tenho palavras mesmo espero que realmente dê frutos que a gente possa formar aí turmas e possa fazer essa especialização realmente acontecer que esse o primeiro de de vários bate-papos que nós teremos aí futuramente né o pessoal tá até colocando aí no chat excelente palestra parabéns aos professores sucesso total é nós é que que agradecemos aí e é esperamos que mais uma vez vocês confiem no nosso trabalho pra que nós possamos tá formando aí excelentes profissionais gostaria de abrir agora pra que vocês pudessem caso queiram né colocar o contato de vocês aí passar o contato de vocês é e fazer as últimas colocações em relação a esse bate-papo de hoje vou começar com o Jefferson aí é da outra vez eu comecei com o Marcelo né vou começar com o Jefferson agora posso colocar no chat mesmo como é que eu faço agora pode Jefferson na realidade você pode falar também a Gabriela como o Marcelo mencionou ela consegue colocar na tela o seu contato tá então tá bom vou deixar meu e-mail aí pra quem tiver curiosidade alguma dúvida ficou à disposição tá novamente vem agradecer falar que fisioterapeuta em voo hoje principalmente com nosso cenário covid atual se tornou um profissional essencial no voo pela particularidade que a doença gera é um profissional que tem que ter precisa ter uma nova experiência conhecer conhecer o que ele precisa fazer e não ter medo não ter medo do que ele de atuar e não ter medo de conversar com os demais profissionais é uma equipe o médico não morde o enfermeiro não vai querer te espetar com uma agulha eles estão ali pra gente discutir chegar numa decisão que o nosso objetivo é o único é a assistência melhor assistência possível pro paciente tá o meu meu contato então vou deixar aí o e-mail que é o quioschi.fizio arroba gmail.com vou escrever aqui pra Gabriela pra não pra não perguntar e eu fico à disposição pra qualquer questionamento qualquer dúvida qualquer conhecimento que for necessário perfeito perfeito eu queria só divulgar uma das redes sociais onde eu venho gravando algumas lives inclusive sobre paciente crítico transporte aeromédico Instagram prof. Marcelo Gomes de Carvalho e mais uma vez agradecer a possibilidade de ter participado aqui hoje tá aí aparecendo na tela o e-mail do Jefferson o Marcelo também se puder escrever aí Marcelo eu agradeço pra que a gente possa colocar na tela também João Anderson fica à vontade a palavra é sua bom mais uma vez agradecer a oportunidade né e vamos torcer acho que esse curso vai ser o diferencial né aqui no sul de Minas para os médicos os médicos eu oriento que façam aqueles que tenham interesse em atuar na área aeroespacial é o diferencial ter o conhecimento a mais de como ajustar esse paciente de como ajustar essa vítima do transporte uma vez que o transporte aeromédico e o resgate aeromédico ele vem crescendo gradativamente me coloca à disposição é é a respeito aí da atuação do médico e o mais importante o médico aprender a atuar na equipe o médico aprender a atuar dentro de uma cabine o médico ouvir a equipe isso é importante isso é o diferencial isso eu falo por experiência de que a gente vê o resultado final e o resultado final é emocionante deixa eu colocar no contato aqui isso escreve pra nós aí também nós vamos tá tá colocando o contato já colocamos o contato do Jefferson colocar o contato do Marcelo e colocar também o contato do Joandre então mais uma vez aí eu gostaria de agradecer a disponibilidade a atenção e a parceria de vocês e como eu falei que seja a a primeira de muitas conversas que que nós vamos ter aí futuramente e que quem sabe as próximas já possam ser de forma presencial né pra que a gente possa aí tá tá juntos presencialmente né é aqui já foi colocado já tá na tela o contato do Marcelo arroba prof. Marcelo Gomes de Carvalho e o contato do João Anderson também já vai aparecer em seguida tá então mais uma vez muito obrigado pela presença e pela atenção de todos aí uma boa boa noite a vocês aí um bom descanso e um bom resto de semana tá muito obrigado em nome de todo o grupo UNES em nome de todos que nos assistiram nessa noite grande abraço a vocês até lá grande abraço muito bem pessoal espero que vocês tenham gostado aí da da nossa palestra gostado aí do nosso bate-papo eu vou pedir pra que vocês fiquem só mais um pouquinho conosco tá porque nós temos mais alguns avisos importantes aí tá eu gostaria agora de chamar aqui pra conversar um pouquinho com vocês uma das nossas consultoras da pós-graduação a Maib boa noite Maib tudo bem não estamos te ouvindo na pandemia o pessoal costuma deixar o microfone fechado verdade boa noite pessoal boa noite Viviel tudo bem então meu nome é Maíra como o Viviel falou sou consultora aqui da pós gostaria de agradecer a vocês pela presença aí na semana de atualização profissional o meu convite hoje é pra que vocês conheçam as nossas ofertas em pós para 2021 né nós temos várias opções em diversas áreas pra melhor atender melhor atendê-los né e a gente também tá com uma super novidade aí pra 2021 que quem fizer a sua matrícula vai ganhar de presente o pós-on-learning né que é uma consultoria de carreira com direito a certificado no final do curso né outra notícia boa que a gente tem também que nós estamos na semana da Black Friday com 70% de desconto na matrícula então você tem aí esse desconto até dia 30 desse mês então gostaria de convidá-los pra aproveitar essa promoção quem tiver interesse pode me chamar no contato que vai estar aparecendo aí na tela né e eu vou estar disponível para atendê-los e convidar pra não perder essa promoção aí que tá um desconto muito bacana pra vocês garantirem aí a sua vaga pra 2021 e fazer pós com a gente obrigada gente sem dúvida sem dúvida nós que agradecemos Maíbe olha só pessoal só notícia boa né nós estamos aí fechando a terceira semana de atualização profissional fechando com chave de ouro e cheio de de novidades né trouxe pra vocês eu fiz aqui nessa noite uma nova pós-graduação do grupo UNES que é uma especialização na área do transporte aeroespacial agora Maíbe entrou aí com um desconto de matrícula de 70% e além disso você ainda ganha um curso de consultoria de carreira é isso inteiramente gratuito é então assim é uma preocupação da pós-graduação nós temos alguns alguns pilares que nós colocamos na pós-graduação que é a importância do network a questão das aulas cada vez mais práticas ou seja a questão da aplicabilidade a questão da empregabilidade ou seja uma preocupação muito grande nesse nesse crescimento profissional dos nossos alunos e uma preocupação da formação de carreira então são as quatro palavrinhas aí que nós temos destacado muito dentro da pós-graduação network aplicabilidade carreira e empregabilidade então não percam pessoal realmente está excelente aí 70% de desconto na matrícula várias condições de pagamento para os cursos também lembrando que você faz a matrícula agora e já inicia esse curso de carreira já começa a conversar sobre a sua carreira com os nossos professores com a nossa equipe e você só vai pagar mensalidade lá no mês de março então assim são condições imperdíveis mesmo aproveito o contato da Maíbe está aparecendo aí então liga para a Maíbe conversa com ela tira as dúvidas e faz a sua inscrição Maíbe obrigado obrigada abraço pessoal até mais brigadão bom pessoal então vamos fechar aí né mais uma vez lembrando vocês da questão do preenchimento aí do certificado de participação tá lembrando que nós temos aí 15 dias para a confecção desse certificado o preenchimento também da pesquisa de satisfação algo importante para que nós possamos estar sempre melhorando mais e mais as nossas atividades junto à pós-graduação e não esquecer de nos seguir aí nas redes sociais sociais né seguir aí as redes sociais da pós para que você possa ficar por dentro de tudo 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 que rola aqui na pós-graduação tá tá aparecendo aí o contato também arroba pós-graduação unis tá então muito obrigado pela atenção de vocês muito obrigado por ter estado atento aí as nossas atividades muito obrigado àqueles que participaram em uma das nossas palestras nessa semana de atualização profissional lembrando que essa foi a terceira semana então nós vamos ter outras semanas de atualização profissional isso já é uma atividade constante dentro da pós-graduação lembrando que enquanto nós não temos a quarta semana de atualização profissional vocês têm aí à disposição de 15 em 15 dias as nossas lives né e de 15 em 15 dias às segundas-feiras os nossos podcasts tá então muito obrigado pela atenção uma boa noite a todos um bom descanso e consultem consultem o site da pós-graduação conheçam as nossas especializações tenho certeza que vai ter alguma especialização lá que vai lhe agradar aí pra 2021 muito obrigado pessoal boa noite a todos uma boa um bom restante de semana aí e até a próxima valeu grande abraço tchau tchau tchau